Esse vídeo é uma sugestão de um grande inscrito membro aqui do canal, que é o Giovanni, ele falou Pô Tiago, a nossa campanha na Libertadores foi uma super campanha difícil, por que você não pega e faz um vídeo de sugestão de jogadores que a gente jogou contra nessa disputa da Libertadores e indica para o Atlético, jogadores que você gostaria de ver aqui ou jogadores que você não gostaria de ver aqui, e eu achei uma baita de uma sugestão, falei assim Cara, beleza, eu vou fazer, então se você tiver alguma sugestão nesse momento de férias, nesse momento de mercado da bola dá um visual aqui embaixo, cara, comenta aqui embaixo, pô, que eu gostaria de ver um vídeo assim, gostaria de ver um vídeo assado eu vou tentar atender o máximo de pedidos possíveis de vocês, beleza? Então vamos lá, porque relembrando toda a nossa trajetória na Libertadores, né? Caracas, The Strongest, Libertar, Estudiantes, Palmeiras e Flamengo Alguns eu nem gostei, porque são times bem inferiores, como é o caso do Caracas e como é o caso do The Strongest, no Caracas tinha até um bom lateral direito o Eduardo Ferreira, mas ele acabou indo para Portugal, para o Casa Pia o bom Casa Pia de Felipe Martins e tem times que eu acho que são financeiramente inalcançáveis para o Atlético como é o caso de Palmeiras e Flamengo então acabou ficando mais em Libertar Estudiantes dois times que eu acho que se o Atlético bater na porta o Atlético tem condição financeira possível para negociar com essas peças, com esses nomes, beleza? Então fica até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar das sugestões mas antes eu vou mandar um salve para Evolução Pisos a melhor loja de pisos de todo o Paraná United Gym, a melhor academia de Curitiba fica bem pertinho de você, ali perto da arena, no bairro Água Verde e também para KTO, usando o código 3 pontos você ganha 20% de desconto, 20% de bônus no seu primeiro depósito vamos lá, rapaziada, seguinte número 3 estou relembrando aqui só para não falar besteira para vocês obviamente, se ele ainda estivesse no Estudiantes o Agostinho Roguel, zagueiro uruguai, estaria nessa lista, tá? vou deixar isso bem claro para vocês se ainda estivesse no Estudiantes o Roguel estaria até com uma certa tranquilidade nessa lista porque é uma posição que a gente precisa bastante mas ele acabou se transferindo para o Hertha Berlin então é um jogador que eu acabei tirando e o terceiro nome é Leonardo Godoy para quem não lembra, Leonardo Godoy deu um trabalho desgraçado para a gente e foi um dos principais nomes dessa excelente campanha dos Estudiantes na Libertadores, até bater de frente com a gente vinha muito bem em um grupo difícil com o Vélez Nacional do Uruguai e também com a Red Bull Bragantino e já tinha passado o carro em cima do Fortaleza e o Leonardo Godoy é um lateral direito de muito apoio é um lateral direito que em vários momentos era um ponta no time do Russo Zelensky então era um jogador que era uma flecha ali pelo lado chegava no fundo a todo momento cruzava bastante bola o Estudiantes pegava a bola e já buscava o Godoy lá do outro lado e eu acho que seria um jogador para chegar e disputar a posição com o Kelvin o Kelvin realmente está em um nível bem legal realmente o Kelvin está em um nível bem interessante mas eu gostaria de ver o Godoy assim é um jogador que tem uma experiência internacional jogava num clube muito cascudo que é o Estudiantes e você pode ver em outros trabalhos do Filipão que ele gosta desses laterais agudos no próprio Palmeiras campeão brasileiro e tudo mais o Filipão ele tinha muita ele apostava muito no Mike e eu sinto assim que o Atlético ele poderia ter no Godoy uma alternativa ali para aquele lado direito até pensando em potencializar quem sabe um Canob Canob vem para dentro o Godoy explora o fundo então assim nessa situação de sair da Dori Ruella busca por um jogador mais consistente para disputar a vaga ali com o Kelvin eu iria de Leonardo Godoy é um jogador assim que não sei porque os clubes brasileiros não olham com mais carinho a gente tem um mercado brasileiro com muita dificuldade de se reinventar ali no nome de laterais e acho que o Atlético querendo ou não ao perder Kelvin e Abner que são jogadores que constantemente são dados pelo futebol europeu deveria olhar com mais carinho para o mercado sul-americano é óbvio que você tem outros bons jogadores por exemplo o Andel do Tigre do Tigre da Argentina mas o Godoy para mim realmente é um nome que me chama atenção é um nome especial é um nome que eu vejo muito valor então esse é um destaque de número 3 e outro jogador que eu gostaria de ver que também é do Estudiantes você pode imaginar que eu vou falar do Bocélio você pode imaginar que eu vou falar de X, de Y mas esse nome ele é um pouco mais discreto mas eu achei que fez uma grande Libertadores e eu achei que assim dentro do modelo de jogo do Filipão ele poderia se encaixar muito bem porque o Filipão ele gosta desses 3 volantes e para você jogar com 3 volantes você pode ter um cara mais marcador mas você pode ter também você deve ter também jogadores que saiam avancem, ataquem espaço tenham capacidade de infiltração tenham capacidade de chegada e por isso eu digo Manu Castro Manu Castro era quase que um motorzinho ali do meio campo do Estudiantes contra o Fortaleza foi muito, muito bem nessa capacidade muito forte que ele tinha de invadir a área pode jogar mais pelo lado esquerdo pode jogar mais pelo lado direito é um cara muito versátil em todas as exposições possíveis ali do meio campo um jogador que tem essa característica de flutuar muito bem por ali é um jogador mais voltado ao Cittadini se você fizer alguma comparação muito inteligente na hora de explorar espaço muito inteligente na hora de realmente virar mais um jogador de ataque quase era um cara que os marcadores se concentravam ali para fechar o espaço para os centroavantes do Estudiantes que eram jogadores muito poderosos o Mendes, o Loco Mendes, Mauro Bosselli enfim e acabava sobrando muito espaço ali para o bom Manu Castro invadiar então assim até pensando no modelo de jogo do Filipão o Castro acho que seria bem interessante o próprio Castro e Godói se encontravam muito ao longo do jogo o Estudiantes foi um time que teve uma queda muito grande na reta final de temporada então assim pode ser que sejam nomes mais acessíveis podem ser que sejam nomes mais possíveis para a gente quem sabe bater ali na porta e tirar fica uma dica aí para o Alexandre Matos e para a gente terminar primeiro a gente precisa ter uma conversa eu sei que você está esperando por Alexander Barbosa nesse vídeo mas primeiro eu Thiago e eu não boto a mão no fogo pelo Barbosa eu vou ser bem sincero que eu preocupo com vocês eu não boto a mão no fogo pelo Barbosa eu acho que o Barbosa tem cara jeito trejeito de ser aquele jogador que a torcida enxerga muito valor mas não necessariamente ele tem todo esse valor então assim o Barbosa ele não está nesse vídeo além de estar machucado então se você entrou aqui buscando Barbosa não está aqui mas eu ainda acho que o Atlético precisa reforçar a sua zaga mas eu olharia para outro zagueiro gringo que seria o Adonis Frias da Defensa e Justiça mas o número 1 é um cara que eu acho que chegaria para ser um cara desequilibrante assim para ser um cara realmente entre os melhores jogadores do time um cara que deu muito trabalho se eu não me engano até marcou gol na gente agora eu não lembro mas tem bagagem europeia já passou por Benfica já passou pelo futebol russo já passou por grandes clubes na Argentina como o Racing tem então assim um cara apesar de 27, 28 anos ali tem uma experiência vive sua temporada mais artilheira mais de 20 gols na temporada tem um papel fundamental no time do Libertar que é Lorenzo Melgarejo Lorenzo Melgarejo é o ponta esquerda do Libertar começou como lateral foi avançando por sempre ser muito ofensivo é um jogador que tem uma capacidade de construção muito boa então é o cara da assistência também mas cada vez mais vem se tornando cara do gol tem uma finalização muito boa de média e longa distância infiltração bom contra um sabe caso o Vitinho não permaneça caso a gente entenda que o Vitinho não possa ser uma possibilidade para 2023 Lorenzo Melgarejo ali poderia ser uma belíssima de uma alternativa para o lado esquerdo acho que para concorrer ali com o Coed eu vejo até o Melgarejo mais pronto mais consolidado no momento melhor ali de carreira sabe então assim essa é minha lista eu tentei buscar jogadores que eu enxergava alguma necessidade no Atlético também porque não adianta você querer buscar um segundo volante sabe porque você já tem o Fernandinho ali o Castro seria para encaixar com o Fernandinho combinar com o Fernandinho se juntar o Fernandinho sabe então o Atlético ele tem mil mercados eu gosto muito desse mercado sul-americano acho que que tem uma uma um mar de possibilidades quase que infinito ali para você buscar nos mais nos mais diferentes centros então assim eu eu enxergo muito valor nesses nomes indicados aqui se você tem algum nome que não seja o Barbosa e quiser botar aqui como eu falei os estudiantes tinham bons atacantes o Mendes lá era o centroavante chatíssimo tinha o Piatti tinha o Zapiulo o próprio Libertar ali tinha os jogadores no meio campo que que poderiam ser ser boas peças laterais como o Samudio que é um lateral esquerdo mais experiente mas bem firme também mas esses três assim eu enxergo muito valor deixa sua sugestão de vídeo aqui não se esquece não quero atender a todos vocês beleza tamo junto é nóis rapaziada e mais especulações aí no peito de vocês é nóis rapaziada e aí no peito de vocês